Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o trabalho infantil. O dia 12 de junho é reconhecido como o dia mundial de combate ao trabalho infantil. A data marca a luta pelos direitos de crianças e adolescentes desde 2002. De acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio do IBGE, o Brasil ainda possui 3,2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando irregularmente. A Justiça do Trabalho do Ceará, ao lado do Ministério Público do Trabalho, passou a integrar a luta pela erradicação do trabalho infantil no Ceará. E para falar mais sobre o trabalho infantil, nós temos como convidados aqui no estúdio o desembargador do trabalho, Emanuel Teófilo Furtado, e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o trabalho infantil. É considerado o trabalho infantil no Brasil, aquele realizado por crianças ou adolescentes com idade inferior a 16 anos. Não é difícil observar pelas ruas esse tipo de exploração. O Cuca da Barra do Ceará, por exemplo, que atua diretamente com o público jovem, se depara com frequência com alguns casos dentro da comunidade. A partir das observações, as abordagens sociais, busca ativa e demandas encaminhadas, inclusive para a gente de denúncia, a gente percebe a ocorrência maior de trabalho infantil das crianças como babás, em serviços domésticos, dentro de casa. Eles atuam como apoio auxiliares nos comércios locais. Muitos estão na situação ajudando, os seus pais são catadores, eles ficam nesse processo, inclusive nas madrugadas. A gente sabe de casos aqui em que a criança estava envolvida junto com o pai, privando até o sono, privando a escola, o sono, o brincar, porque ele fica o dia inteiro, geralmente tarde e noite, nessa privação. E temos a forma mais agravada, que é extremamente polêmico, que é a exploração sexual, que a gente não pode esquecer que ela é o agravo, mas a gente acredita que é a forma mais potente de trabalho infantil, de violação de direitos nesse âmbito. Para prevenir e combater este problema no entorno da unidade, a instituição foi buscar apoio e orientação do Ministério Público do Trabalho do Ceará. O foco é priorizar parcerias em prol desta causa. A Rede Cuca vai iniciar, na verdade, de forma mais efetiva e oficializada, a questão da prevenção e a proteção integral a esse público que está mais vulnerabilizado, do trabalho infantil. E aí várias ações, vamos ter várias oficinas, inclusive oficina de catavento, oficina de peteca, vai ter um campeonato de peteca, oficinas temáticas com as famílias, a partir de cine-debates com o filme Você Viu a Rosinha, que é um clássico que trata o trabalho infantil. Vamos ter um lançamento do GT, de orientação para o trabalho, em toda a Rede Cuca, que vai tratar justamente da proteção ao trabalhador adolescente, que é fundamental também, e entre outras ações. Atualmente, só no Ceará, por exemplo, 146 mil crianças de 5 a 17 anos trabalham. De acordo com o censo de 2010, a situação é mais crítica em municípios do Centro-Sul, Cariri, Litoral Norte e Serra da Ibiapaba. Para esta especialista da área de psicologia, esta é uma realidade ainda bastante presente na sociedade e muito antiga. Existe no Nordeste a cultura, que veio desde o período de colonização do Brasil. Nós sabemos que as famílias numerosas, que eram muito estimuladas para povoar a região, então as famílias numerosas utilizavam os filhos como forma de trabalho na terra e isso fazia parte também de um fator de coesão familiar. Então, culturalmente, permaneceu esse costume, em detrimento da evolução que hoje já se observa, no sentido de que a escola hoje é uma ferramenta indispensável para a formação do jovem, o que não era antigamente. Então, hoje, a cultura deveria ser revista e continua, como se estivesse no mesmo contexto. Ainda de acordo com ela, o trabalho infantil pode ocasionar sérios danos no desenvolvimento da criança, a não ser que seja na condição de aprendiz, quando a idade mínima permitida por lei passa a ser de 14 anos. Quando há uma interrupção desse ciclo e a criança precocemente é inserida numa relação profissional de exploração, ele não vai receber, no contexto de trabalho, o aporte afetivo e a compreensão de suas fases de desenvolvimento. Então, ele entra numa relação de expectativa da produção, onde ele é colocado numa atividade onde ele não escolhe a atividade, depende do mercado, depende da necessidade de cada contexto, e ele é desviado do seu desenvolvimento, inclusive a perda do brincar, que é fundamental para o desenvolvimento da personalidade. Bom, para a gente começar a falar sobre o trabalho infantil, é importante saber como é que está o cenário. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, como é que está hoje a questão dessas crianças e adolescentes que ainda passam pelo trabalho infantil? Eu acho que o primeiro ponto que deve ser trazido aqui para a discussão vem de um organismo internacional, que é a OIT, Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é membro, a OIT é um organismo da ONU, e nós temos na OIT uma convenção de número 182, 182, que faz um rol de uma série de atividades de trabalho que devem ser evitadas por crianças e adolescentes. Portanto, já há um regramento internacional que o Brasil, diga-se de passagem, ratificou, adotou para o seu ordenamento essa dita convenção, e que, na mesma, como disse, há um rol de trabalhos que devem ser rechaçados rechaçados pelo Brasil como um todo e, consequentemente, pelos Estados Federados, no sentido de combater o trabalho infantil. Uma vez que a preocupação de toda nação que quer se destacar como avançada, como, digamos assim, aberta ao desenvolvimento, deve ser aquele ou aquela nação que se volta para a educação. E há uma incompatibilidade notória entre um trabalho infantil de uma criança e a sua formação intelectual e psicológica. Portanto, criança, adolescente, é para estudar, e estudar bem com escolas boas, que é dever do Estado. Então, a primeira preocupação vem nesse sentido, qual seja o lugar da criança e do adolescente, não é na carvoraria, não é trabalhando domesticamente, como se fosse um pequeno escravo à troca de uma escola para estudar ou de um pão para comer, mas sim na escola para que possa desenvolver suas habilidades e, consequentemente, fazer a sua formação completa e, aí sim, se inserir no mercado de trabalho. Como é que está a questão dos números? O que a gente pode falar hoje dessa situação? Olha, Camila, os números ainda são preocupantes. Em termos absolutos, são 146 mil, mas há um indicador de esperança, porque há cinco anos esses números eram 293 mil. Portanto, uma redução de 50% em cinco anos de um problema que tem 500 anos de história. Na verdade, o trabalho infantil começa desde o nascimento do país, é forte no período da escravatura e o Brasil tem feito um esforço grande nos últimos anos no sentido de resolver o problema. E o Ceará, em especial, tem feito um esforço mais articulado ainda e nós temos conseguido reduzir nos últimos anos para além da média do Nordeste, que já é maior do que a média nacional. Então, o desafio ainda é grande, mas não dá para a gente se desanimar pelo fato de que temos conseguido resultados bem positivos nos últimos anos. Então, desses 146 mil, a maioria são adolescentes de 14 a 17 anos, que, por lei, podem trabalhar na condição de aprendiz, a partir dos 14, né? 14 e 15 podem trabalhar como aprendiz. 16 e 17 anos até poderiam trabalhar em condições regulares. Mas, como o doutor Emanuel falou, tem o problema das chamadas piores formas, né? Da Convenção 182 da OIT. São atividades insalubres, perigosas, noturnas, atividades prejudiciais à formação moral. Atividades que, muitas delas, prejudiciais até para adultos, imagine para crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, a gente tem uma preocupação ainda maior quando se trata das chamadas piores formas, certo? E o que precisamos hoje, eu creio, é fortalecer a luta a partir das políticas públicas. Porque o trabalho infantil é uma violação de direitos de crianças e adolescentes. E toda violação de direito, ela se manifesta nos espaços não ocupados pelas políticas públicas. Onde há ações de proteção, onde há educação integral, onde há políticas esportivas, programas culturais, né? Em que a educação se complementa, né? Através, a chamada educação integral, ela se complementa através dessas ações. Aí sim, a gente não terá espaço para exploração do trabalho infantil. E hoje, mais de 90% das crianças que trabalham estão na escola, mas estão no contraturno escolar, em atividades que aumentam a cada ano, que aumenta a idade. E em uma disputa entre o trabalho e a escola, o trabalho vence, porque ele é imediatista, ele dá resultado no final do dia, no final da semana, no final do mês. E um salário, a educação só dá resposta depois. Por isso que acaba sendo muito perigoso a convivência do trabalho com a escola, e é fundamental que se garanta durante o período da escolaridade obrigatória, que é o ensino básico, que é a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, que as crianças e adolescentes estejam com o seu tempo destinado exclusivamente para a sua formação. Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. E hoje com o tema Trabalho Infantil. Doutor Emanuel, como a gente pode caracterizar, então, a situação de trabalho? Porque um dos grandes questionamentos que existe hoje é daquelas crianças e adolescentes que estão em situação em que até mesmo, às vezes, os próprios pais dizem não, é melhor estar fazendo isso aqui do que estar na rua, é melhor estar trabalhando. Então, para que fique claro quais são, o que determina e caracteriza uma situação de trabalho para essas crianças e adolescentes? Pois não. Então, como bem disse o doutor Antônio, existe uma faixa prevista pela própria Constituição, pela CLT, onde o trabalho do menor é permitido, qual seja, dos 16 aos 18 anos. Mesmo assim, esse trabalho há de ser acompanhado, não só pela Justiça do Trabalho, como pelo Ministério Público do Trabalho. Há determinados trabalhos que podem vir a ser desenvolvidos por jovens ou adolescentes nessa idade, dos 16 aos 18, que mesmo assim dependem de uma autorização judicial. Ou seja, o juiz do trabalho, e a jurisprudência já sinaliza nesse sentido, que é o juiz do trabalho competente para dizer, verifica se aquele trabalho não vai trazer algum dano, algum prejuízo para a formação moral, intelectual e mesmo física daquele menor. E vendo que, de fato, esse trabalho não trará referidos prejuízos, ele, então, autorizará esse tipo de atividade de labor. Menos do que 16 anos, há uma vedação legal. Não pode haver nenhum tipo de trabalho, como bem foi dito aqui, a não ser na condição de aprendiz, como o nome já sugere, ele terá uma condição de aprendizado. Ele vai fazer daquela atividade devidamente acompanhada, devidamente fiscalizada, um aprendizado para uma futura profissão. Ou seja, menos do que 16 anos, não há relação de emprego, não há relação de trabalho nos moldes do trabalhador adulto. Eu queria enfatizar que um dos trabalhos mais preocupantes que existe na atualidade, o doutor Antônio pode me corrigir, é o trabalho nas residências. É o trabalho do menor como doméstico, entre aspas. Ou seja, ele vem de uma cidade menor, vai para uma cidade maior. Muitas vezes os pais muito carentes têm uma aspiração de que ele possa, nessa residência, estudar e ficar à disposição da família, quando, na verdade, o que haverá será uma semi-escravidão. Há pouco tempo, causou espécie na imprensa como um todo, um anúncio de classificado de jornal que dizia precisa-se de menor para morar em casa e estudar. Ou seja, um anúncio verdadeiramente espoliador da condição da criança, do adolescente, porque condicionava aquela moradia, aquela condição praticamente de semi-escravo, que não podia sair, tinha que morar, tinha que ficar à disposição aquele tempo todo daquela, entre aspas, família. E isso gerou uma perplexidade nos meios jurídicos, nos meios sociais, porque é algo que já está passando, é algo que a sociedade não aceita mais. A gente vê também muito essa questão das crianças acompanhando os pais, vendedores ambulantes, enfim, isso é comum até aqui também na nossa cidade. Inclusive, é uma expressão da própria lei, você mencionou aí, que veda o trabalho do menor em locais abertos, em locais públicos, exatamente porque a vulnerabilidade dele aumenta de forma estratosférica, porque não há uma proteção, não há fiscalização maior. A partir do momento que ele se lança numa praça, numa rua, num ambiente aberto, a sua integridade já fica muito menos protegida do que estando em uma empresa, que tem um endereço estabelecido, que é passivo de uma fiscalização e coisa parecida. É, de fato, Camila, acho que foi mencionado aqui pelo doutor Manuel, duas situações das piores formas. Trabalho doméstico, desde 2008 foi incluído entre as piores formas, então, portanto, é expressamente proibido para menores de 18 anos, não tem condições, nesse caso que não se aplica aquela gradatividade, porque assim, o trabalho infantil tem três faixas etárias, né? Em condições normais, o trabalho infantil você tem. Até 13 anos é totalmente proibido, 14 e 15 permitido só como aprendiz, 16 e 17 permitido como aprendiz, como empregado, como estagiário, como autônomo, ou seja, em qualquer relação, tipo de relação jurídica. Entretanto, é proibido para atividades em saúde, perigosas, noturnas, as chamadas piores formas. O trabalho doméstico e o trabalho nas ruas são dois exemplos de piores formas. Portanto, quando se tratar do trabalho do vendedor ambulante, do office boy, enfim, todos que estão expostos aos riscos, aos perigos da rua, a lei expressamente proíbe para menores de 18 anos, tal como o doméstico. Igual, assim, na verdade, as piores formas, ele leva em consideração três aspectos. Segurança, saúde e moral. Então, qualquer trabalho que traga prejuízo para segurança, saúde ou moral, está proibido para menores de 18 anos. Um outro ponto que é importante destacar, nas piores formas, é a questão da educação. Às vezes, a pessoa diz assim, ah, mas ele já tem 16 anos, 17 anos, né, já pode trabalhar. Tá, e a educação como é que fica? Então, por exemplo, se o trabalho prejudicar a frequência escolar ou o rendimento escolar, já está na chamada lista das piores formas, que é trabalho que traz prejuízo à formação moral, intelectual, né, o desenvolvimento pleno do adolescente. Esse é um ponto. Sobre, assim, em termos de cenários que nós temos hoje no Estado, uma preocupação, de fato, no fortalecimento das políticas públicas, porque a maioria dos trabalhadores infantis do Brasil, e não é diferente no Ceará, eles estão nas chamadas atividades em formas urbanas, trabalho doméstico e na agricultura familiar. Nesses campos, nesses tipos de atividade, a ação do Ministério do Trabalho e Emprego, né, em que os auditores vão na empresa, multa a empresa, determina o afastamento, manda pagar os direitos trabalhistas, né, ou então vai na Justiça do Trabalho reclamar os direitos, se for o caso. Por isso, nesses casos não acontece, porque você não tem a figura de um pregador pré-determinado, né. No trabalho de formais urbanos, às vezes, a gente consegue localizar a figura daquele que está no topo da cadeia produtiva, o responsável pelo produto, né, aquele que produz um produto, que bota os meninos para vender. Esse dá para responsabilizar na cadeia produtiva. Mas, de um modo geral, a relação se dá muito intrafamiliar, né, são os pais, às vezes, né, eles são com maltonos, então não tem a quem você mutar. Para esses casos de trabalho infantil, que hoje é a maioria, a melhor solução é o fortalecimento de políticas públicas na área da educação, né, educação integral, mais educação, projetos esportivos, um trabalho de fortalecimento com as famílias, né, porque tem dois trabalhos a ser feitos com a família. Um é potencializá-la, do ponto de vista socioeconômico, para que ela não dependa do trabalho de seus filhos para a sobrevivência. E o outro é conscientizá-la, né, de que não dá para ser imediatista, né, assim, olha, hoje estou precisando, mas vou usar minha criança, e minha criança nunca será um adulto com boa formação, com boas oportunidades, né, de viver a sua cidadania. Fortalecer política pública é solucionar problemas sociais, e eu acho que o trabalho infantil, como desses problemas sociais, é importante que as políticas de educação avancem, no sentido de atender, principalmente que a gente já tem um percentual grande, né, de crianças fora da escola, mas também trabalhar com quem está na escola, porque às vezes está na escola, acha que está tudo bem e não está, né, ele está faltando à escola, ele abandona a escola, e daqui a pouco, né, ele não conclui o ensino fundamental, menos ainda o ensino médio. Quer dizer, entre os adolescentes de 16, 17 anos, a evasão escolar chega a 30, 33%, absurdos índices, certo? E muitos deles estão associados ao trabalho. O trabalho infantil causa a evasão escolar três vezes maior, né, entre os crianças e adolescentes que trabalham, a evasão escolar é três vezes maior comparado com aquelas que não trabalham. Então, é um fator de risco social muito grande a questão. E é por isso que a campanha desse ano, de 12 de junho, traz exatamente esse tema da educação, e com o slogan, não é o trabalho infantil, sim é a educação de qualidade. Só assim a gente vai ter realmente uma resposta adequada para o problema. Ok. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema trabalho infantil. Bom, falando então um pouco da campanha, né, o dia 12 de junho, o que está sendo preparado, né, como é que vai se comportar essa campanha esse ano? Então, ações estão já sendo programadas e articuladas em todo o Estado. No dia 1º de junho nós fizemos o lançamento da campanha na Assembleia Legislativa. Essa semana estão sendo realizadas diversas atividades, e na próxima semana a gente terá aqui em Fortaleza a reunião do Fórum Nacional. Fortaleza sediará a reunião, pela primeira vez, a reunião do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Certo? O tema da campanha desse ano foca a questão da educação. Não é o trabalho infantil, sim a educação de qualidade. Desde 2008 nós temos intensificado esse processo. Existe um programa, né? Sim, nós criamos o programa PETECA, Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. E esse programa hoje a gente já está desenvolvendo 17 estados, na verdade 18, porque ano passado nós chegamos a 17 estados, chegamos a 577 mil alunos, 29 mil professores, quase 3 mil escolas, e 359 municípios. Então, esse ano a gente já conseguiu adesão de mais 65 municípios. Então, nós estamos mapeando o país. Temos, acho que hoje, umas 5 unidades da federação em que ainda não chegamos, e a gente vai construir essa ideia de levar a ideia de que a educação seja uma solução adequada para o problema do trabalho infantil para todo o país através dessa nossa parceria com as secretarias municipais de educação e várias entidades. Então, a campanha realmente está intensa. Os municípios têm participado com muitas atividades de forma intersetorial, inclusive não só a educação, a saúde, a assistência, os conselhos tutelares, os conselhos municipais de direito da criança e do adolescente e várias entidades da sociedade civil. Além das parcerias em nível estadual, como o Tribunal Regional do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, o Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente, a Assembleia Legislativa, vários órgãos de abrangência estadual têm participado intensamente da campanha no Estado. E no país também a gente tem feito essa articulação através do projeto com a educação. Essa é uma bandeira que tem que ser levantada por todos. Sim, a gente fazendo o exame dos países que conquistaram um maior desenvolvimento, todos eles passaram pela educação. Você pega, por exemplo, a Suécia da Europa, que era um país de menor proporção, investiu na educação e foi para frente. Você pega aqui a Coreia do Sul, que estava até atrás do Brasil, investiu na educação e foi para frente. Educação de qualidade, porque, como foi dito aqui, é necessário que o jovem vá à escola e veja na escola um atrativo para ele permanecer. Veja motivos para que ele não saia da escola antes do tempo, para que ele saiba que a escola é um investimento que ele faz em si próprio para um futuro melhor. Então nós precisamos de uma escola bem estruturada, consequentemente isso passa pelo professor, que deve ser bem preparado, deve ter uma remuneração digna, que realmente faça com que ele se envolva no processo educacional e seja tratado com dignidade, seja tratado com respeito, porque a partir da educação é que um país pode se desenvolver. E com jovens bem preparados, na escola e não no trabalho, em condições que afetam a sua segurança, a sua integridade, a sua moral, é que ditos jovens vão poder efetivamente, quando concluída a sua formação, encontrar o seu espaço no mundo do trabalho com condições de desenvolvimento e com condições de realmente encontrar profissões que os realizem e possam colaborar com a sociedade e o desenvolvimento do país. Agora vale ressaltar aqui, então, quem quiser denunciar alguma situação de trabalho infantil, a quem deve recorrer? Existe um número de telefone que a gente possa divulgar? O número mais fácil que nós sempre indicamos é o Disque 100. O Disque 100, Disque Direitos Humanos da Presidência da República, ele recebe denúncia de violações de direitos humanos de toda a natureza. Trabalho infantil, quando chega a denúncia de trabalho infantil, eles encaminham para os órgãos, para o Ministério Público Estadual, para o Conselho Telar, para o Ministério Público do Trabalho, quando há questão relacionada ao trabalho. Além do site do Ministério Público do Trabalho, que recebe diretamente as denúncias e já viram no processo eletrônico, em que o cidadão pode entrar lá no site, ele põe o Ministério Público do Trabalho, faz no site de busca, e lá já vai ter toda a orientação de como ele fazer a denúncia, acompanhar o processo. Tem o Ministério do Trabalho e Emprego, que faz também fiscalização quando se trata de empresas, quando há um empregador. Tem o Conselho Tutelar, em cada cidade pode procurar o Conselho Tutelar, é a porta de entrada para qualquer denúncia de violação de direito de criança e adolescente. Dentre outros órgãos, promotoria de justiça, os próprios serviços da assistência social, tem vários serviços que o cidadão pode... Mas eu sempre digo, se diz que sem é mais fácil, porque ninguém esquece. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho, do Ceará. Faltas não justificadas não são motivo para demissão por justa causa. Esse foi o entendimento dos desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho, do Ceará, ao julgarem recurso da empresa de serviços gerais Sosserve, contra um de seus empregados demitidos, depois de faltar ao trabalho. A Sosserve demitiu funcionário por justa causa alegando negligência por ele ter faltado duas vezes ao trabalho sem justificar a ausência. Mas a empresa não conseguiu comprovar a acusação. Nesse caso, os desembargadores entenderam que somente as faltas injustificadas não seriam motivo para demissão por justa causa e converteram em dispensa imotivada. O trabalhador deverá receber aviso prévio, 13º salário e férias proporcionais, além de FGTS e a multa de 40%, que são direitos de quem é demitido sem justa causa. A decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho, do Ceará, possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na UDOTA. Bom, obrigada pela participação dos senhores. Obrigado. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. E você também pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri